Ei, novinha, é o que? Namorar pra você é o que? Lambuzate da chá de prazer Ei, novinha, é o que? Namorar pra você é o que? Lambuzate da chá de prazer Vou te satisfazer na linguadinha, é lá lá lá, lá 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 na xerequinha Vou te satisfazer na botadinha, eu boto, boto, forte na novinha Vou te satisfazer na linguadinha, é lá lá lá, lá 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 na xerequinha Vou te satisfazer na botadinha, eu boto, boto, forte na novinha Aqui é médio paredão, MC flop pra bater no paredão Ei, novinha, é o que? Namorar pra você é o que? Lambuzate da chá de prazer Ei, novinha, é o que? Namorar pra você é o que? Lambuzate da chá de prazer Vou te satisfazer na linguadinha, é lá lá lá, lá 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 na xerequinha Vou te satisfazer na botadinha, eu boto, boto, forte na novinha Vou te satisfazer na linguadinha, é lá lá lá, lá 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 na xerequinha Então vai tá Eu te satisfazer na linguadinha, é lá 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 Obrigado.